Vamos jogar Narradores agora, todo mundo de pé. O jogo Narradores é bem simples. Um deles vai ser o narrador da história. Mas toda vez que eu tocar a campainha, a gente troca o narrador. Quem tá fazendo a cena tem que dar um jeito de um lá narrar a história. O narrador, ele vem pra cena. Toda vez que eu tocar a campainha, a gente vai mudando o jogo. Agora eu vou querer da plateia um ditado popular incomum. Deixa eu ouvir você. Enquanto eu tô no caju, você já tá na castanha. Vai ser o título do Narradores, que começa agora. Sertão da Paraíba, cearense. Ô mulher, essa divisa da Paraíba com o Ceará é uma coisa... Eu tô... Eu tô... Eu tô tão cansada... Eu tô tão cansada que eu já não sei nem mais onde eu tô. Eu tô... Eu tô... Quer seguir reta aqui? É a França. Aquela família era confusa. Plantavam, aravam, mas nada nascia... Nada nascia naquela terra. Eita vida! Eita vida! Faz quatro meses que a gente plantou aqui nessa divisa maluca e nada nasce! Nada nasce! Até que um dia... Um deles teve a brilhante ideia de plantar um cajueiro. Vamos plantar um cajueiro! Rapaz, que surpresa! Olhe pra essa sementinha! Era uma semente que vinha da divisa de Mato Grosso com Roraima! Rapaz! Era uma semente especial do Pantanal Amazonense! Isso não vai crescer nada! Imagina! Eita! O cajueiro tá crescendo! O cajueiro tá crescendo! Mas o cuspe já cresceu! Caramba! Imagina se eu mijar aí! Mas que louco isso, hein? Então... Só nasceu castanhas! Mas não é possível! Não dá caju, só dá castanha! Mas o que vende mais? Caju ou castanha? Castanha! Demo bem! Rapaz! Eles recolhiam a castanha, colocaram em grandes sacos e foram pra... Cidade grande! Vamos naquela cidade que é a divisa de São Paulo com Vitória! Eles começaram a vender as castanhas? Ah, ca... Castanha! Ah, castanha! As pessoas começaram a comprar de balde! Eu quero comprar... Eu quero um pedaço, eu quero um molde, eu quero uma bacia, eu quero um caminhô! Rapaz, essa é a famosa castanha que é da divisa de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul? É, essa castanha aqui é a melhor castanha de toda a região! Caralho! Não sinto nem o gosto do caju, já é direto na castanha! Ficou conhecido como a castanha do Brasil, porque ninguém sabia exatamente de onde ela tinha vindo! Ah, por favor, eu sou um africano húngora... Estou interessado em vender esta castanha para todo o norte da Austrália Ocidental! Eles assinaram com... Trato de venda... E venderam várias castanhas para todo o território asiático, inclusive a Suíça! A China! Quer castanha? Quer castanha de Brasil? Quer castanha? Ah, castanha! A japonês da China pode comer! Todo o Japão, inclusive Paris, estava louco pela castanha! Bonjour! Eu quero castanha de caju! Hoje eles estão... Exportando para o mundo todo, através dos seus aerosubmarinos! O Improvável não se responsabiliza pelos conhecimentos geográficos dos seus jogadores. A opinião dos jogadores não representa a opinião deste espetáculo acerca das capitais do Brasil. Improvável. Um espetáculo provavelmente alfabetizado.